Um caminhão tombou ao passar em uma ponte de madeira que acabou se quebrando. O veículo carregava silos e parte da carga caiu dentro de um córrego. Ivan, tem os detalhes desse caso pra gente aqui, né? Oi Ivan, onde é que foi esse acidente, hein? Boa tarde pra você. Nico foi no córrego dos Marinhos, no distrito de Santa Luzia, lá em Caratinga. Boa tarde pra você, meu amigo, a todos que escolhem o Balanço Geral para se informarem. Essa ponte que cedeu era de madeira. O veículo que tombou estava carregado com silos, que é um compartimento especial para armazenar produtos agrícolas. Parte da carga caiu dentro do córrego. O motorista, felizmente, não se feriu. Segundo moradores da região, esta ponte de madeira já precisava de uma reforma, ou então de ter a estrutura substituída por uma de concreto. Eles disseram também que esse pedido, inclusive, já havia sido feito à prefeitura. No entanto, a prefeitura respondeu em nota que não recebeu anteriormente nenhum pedido a respeito da ponte na localidade. Diz também que após um acidente, um vereador solicitou a possibilidade da ponte ser reconstruída. A prefeitura finaliza a nota dizendo que A equipe da Secretaria de Agricultura se deslocou para o local para fazer os levantamentos técnicos. O caminhão foi retirado de dentro do córrego por um guincho. E a informação, a parte mais importante desta informação, foi como eu disse no começo, o motorista, felizmente, não ficou ferido. Eu volto com você, Nigo. Obrigado, Ivan, por sua informação. Constar, né, gente, que eu não sei a idade dessa ponte em específico, nós estamos falando da zona rural de Caratinga, mas a maioria dessas pontes de madeira, à época, gente, passava aí era fusca, Kombi carregando verdura e jipe, né? Hoje não, gente. Hoje passa caminhão, né? Olha aí. Então, assim, eu não sei a idade dessa ponte, não sou perito, não entendo de madeira, nunca cortei uma árvore, graças a Deus, né? Não sei mexer com serrote, não sei mexer com nada disso, você mexer só com caneta e papel. Mas tem que ter alguém que passa nessas pontes para avaliar a estrutura da ponte. Recentemente, contamos um caso aqui de uma rodovia federal, localizada na nossa região, em que a rodovia passa por sobre uma ponte. Ou seja, a ponte é parte da rodovia. Uma rodovia federal de madeira. Aqui não. Aqui nós estamos falando da zona rural de Caratinga, em que normalmente, em alguns pontos de zona rural da nossa região, é comum que se tenha o uso de pontes de madeira. Mas o tempo está passando, eu acho que a gente pode, as gestões, começar a avaliar isso, né? É assim que o gestor assumir, fazer um levantamento com a equipe dele que trabalha na área rural das cidades, estou falando em todas as cidades, faz um levantamento, manda olhar a estrutura da ponte, chama a defesa civil, engenheiros das secretarias de obras respectivas, para não acontecer isso aqui, ó. Aqui nós estamos falando do caminhão que caiu, tombou e destruiu a ponte. Mas a gente poderia estar falando aqui de um ônibus escolar que passou, a ponte quebrou e o ônibus caiu lá no fundo do córrego com 60 alunos, 40 alunos, 20 alunos, não sei. Poderia estar falando de uma tragédia. É que espera acontecer. E o, não sei o nome do vereador, o vereador já tinha cantado a pedra antes, ó, manda mexer que vai cair. Fica o recado aí, né? Beijo no coração da turma de Caratinga aí. Temos amigos na prefeitura lá. Manda olhar isso aí com atenção. Tchau. Tchau.